Um pouco mais dali à frente é Santa Maruga, a entrada, né? Mas aqui é tudo parque de Santa Maruga. Ah, mas é lindo, é legal, né? É. Se a mãe não for ir lá na Serra do Rio do Rastro, a mãe vai ver. Ó, coisa mais bonita lá. Gravar de plano, né? Deu quase uma hora de gravação minha. É. Deu 47 minutos. Na Serra do Rio do Rastro. Ali, ó, Santa Maruga. O Rio do Santa Maruga. Vim, né? Santa Maruga. A New Time é aqui? Foi aqui que eu vim na New Time, na formatura da Clarice? Pra gente, aqui é o Bagara, né? New Time, né? Não sei se existe ainda New Time. Antigamente era, né? Aqui, ó. New Time. Havaia é celebre, é celebre tipo parque. Antigamente era New Time, depois ficou vindo. Ô, deu quase 60 contos. Só a ida. Quase 60 pina. O mais longe que eu sei com a Paula. O que? O carro até hoje? Não vê que me deu pra entrar. Prédio Sonho. É. Prédio Sonho. É a Avenida. O Prédio Sonho. Pra cá não tem sítio, né? Tem motos nesse sítio, né? Mas é pra lá? Pra lá tem? É lá que pediu pra fazer isso Não é uma cidade muito, a cidade é linda Eu nunca tinha vindo pra cá, não tem? Mas depois que eu comecei a fazer entrega direto com o pequeno Eu cansei de vir pra cá Eu gosto que era limpo pra garar Basta pro sítio, né? A gente ia falar de barro, eu falo de berro É, é, é De berro Ninguém, porque meu bolinho Não, eu não acho que não está aqui Não, e não não é? Então, a gente está aqui Ninguém por água, vai embora Eu acho que vai ficar lá, vou embora A gente vai ficar lá em um lugar Só pra mim, a gente vai ficar aqui Então, a gente vai ficar lá em um lugar Tá, a gente vai ficar lá em um lugar Tchau, gente Ei, eu vou ficar lá de barrio Tchau, gente Falou é bem, eu vou ficar lá em cima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL